Além do novo Blackbeard remasterizado, na Operação Collision Point, a Ubisoft tá mexendo em três operadoras, Ing, Sense e Thunderbird. Ajustes muito bem-vindos por sinal, só que além delas ainda tiveram outras mudanças na Granada Toro Duante, um buff absurdo nas escopetas automáticas e algumas outras mudanças que a gente vai testar e conversar no vídeo de hoje. A começar pelas mudanças em gadgets secundários e armas, a Flashbang sofreu uma leve alteração pra essa temporada, que lembrando, mais uma vez, começa daqui três semanas, dia 3 de dezembro, em todas as plataformas. Agora os atacantes possuem apenas duas Flashbangs ao invés de três, o que é um buff direto principalmente pra eficácia dos discos do Amai e do SDA do Jäger. De acordo com a Ubisoft, a ideia de fazer isso é reduzir a frustração de ser frequentemente bombardeado com Flash, já que tem partida que parece que a galera tenta recriar aquela cena da BD, quem lembra dessa? Particularmente, eu vejo isso também como um incentivo pra galera trazer mais o Zero e outros operadores que possam queimar os antigranadas, já que ele tem seis câmeras agora, né? Aliás, a respeito dos últimos balanceamentos de mid-season da operação Twin Shells, o peak rate de todos os operadores alterados não mudou quase nada. Pouca coisa com os zeros of Eimosi, mas nada demais. Outra alteração tá na classe de escopetas automáticas. Após muitos anos sem alteração, agora os devs fizeram o seguinte. Todas as escopetas semi-automáticas, como a 12 do Smoke, do Bandit e tal, todas elas possuem uma área de ADS e também de hipfire menor. Então esteja mirando ou atirando sem mirar, agora os cartuchos vão bem mais centralizados e isso fica muito forte dentro de game no curto pro médio alcance. Essa alteração afeta a Ita 12L, que é a versão de cano estendido da Ita 12S, a M590A1, a M870, SG-CQB, FO-12 da Ela e a SASC-12 dos russos. Só que agora, com as doses automáticas em si, é aqui que fica mais interessante. O kick vertical, o pulo que a arma dá após o primeiro disparo, foi reduzido se comparado com a versão atual dessas armas. E diz a Ubisoft que o recuo vertical após o primeiro disparo foi aumentado pra compensar. Só que na prática, pelo simples fato do primeiro tiro não pular tanto, o controle dessas armas fica muito, mas muito melhor. Claro, não fica estilo 2016, que as escopetas automáticas eram quase snipers, mas agora tá bem melhor de jogar com elas. Essa alteração afeta a M10-14, a SPAS-12, Super 90 e a SASC-12 também. Porém o aumento no recuo geral é só na M10-14, SPAS-12 e na Super 90. A Ubisoft deu toda uma explicação do porquê alterar essas armas, mas resumidamente falando, eles querem trazer as shotguns automáticas de volta pro jogo. Além do mais, eles disseram que o ADS agora tá no meio termo entre a versão atual dessas armas e a versão que o antigo laser entregava, né? Que ele ajudava no agrupamento das balas e tudo mais. Então a ideia é que essas armas fiquem bem melhor agora. Falando de operadores, a começar com a nossa chinesa, a Ying agora nessa temporada recebeu alguns nerfs nas candelas, como por exemplo, foi removido a detonação instantânea, então sempre quando a candela atingir o chão, ela vai demorar um segundo a mais pra ativar. Então sem cozinhar, a candela, ela percorre 10 metros e leva 3 segundos pra ativar. Cozinhando duas cargas, ela percorre 5 metros e leva um total de 2 segundos até ativar. E cozinhando ela completamente, ela percorre mais 2 metros e meio e leva 1 segundo pra ativar a diferente, como é hoje, que encostou no chão e já ativou. A justificativa pra esses nerfs é muito simples. Fornecer mais tempo pro defensor conseguir destruir a candela, ou ter mais tempo pra sair daquela posição antes de ser flechado. Muita gente não concordou e não entendeu por que mexer na Ying, mas assim como existem mudanças que acontecem pro público casual, existem mudanças pro público competitivo. A Ying foi uma das operadoras mais banidas de todo o Major de Montreal, e isso reflete muito sobre o estado atual da operadora profissionalmente. Com o Sains, os projetores ficaram bem melhores, num nível que dá pra quase chamar isso daqui de rework. Agora o Sains, ele possui a opção de desativar e ativar as paredes quando ele bem entender, o que pode ser perfeito pra você surpreender os defensores de plantão. Além do mais, o Sains, ele já pode implementar as paredes desativadas, porque elas não consomem bateria quando estiverem desativadas. E posicionando todas as paredes certinho, você consegue ativar elas ao mesmo tempo. Outra mudança é que agora as paredes, elas são tratadas como feixes de luz e não mais como fumaça. Então o Glass e o Warden não conseguem mais enxergar através das paredes, nem mesmo câmeras com visão térmica, como as blindadas e os Evil Eyes do Maestro. Pra Counter, sim, tá? O Explosivo e a MP continuam funcionando normalmente contra o Sains. E outro ajuste que a Ubisoft fez foi reduzir o número de projetores de 10 pra 7, reduzindo o comprimento das paredes em 30%. Bem como foi reduzido a distância entre as paredes pra elas começarem a bloquear a sua visão, reduzindo de 1,15m pra 0,75m. Então você precisa ficar bem mais perto pra ficar cego agora com as paredes. De acordo com a Ubisoft, a ideia dessas mudanças é fazer a defesa ter mais medo do Sains, já que eles vão ter que se atentar com a parede podendo desaparecer a qualquer momento. E a redução na distância pra deixar cego melhora a vida dos atacantes e ao mesmo tempo torna menos punitivo pros defensores que decidam shiftar na parede. E é engraçado que eu lembro de ter sugerido essa mudança do Warden não conseguir counterar o Sains e muita gente me chamou de louco, falou que seria impossível e tá lá, ó, cê viu, né? Mas falando sério, eu como um player que ama jogar de fuso e deixar os clusters pré-posicionados, cara, eu amei isso daqui. O resultado final vai elevar muito o nível das jogadas e o que o Mace J da vida vai conseguir fazer agora é brincadeira. E a terceira operadora bufada foi a Thunderbird, que agora possui um novo sistema de regeneração de vida nas estações Kona, onde uma única dose é capaz de rilar a vida do jogador por completo. Então se você tiver sofrido 20 ou 80 de dano, não importa. Uma dose te rila por completo até a sua vida chegar ao máximo, ou você receber um disparo, caso você receba algum dano no meio do caminho, o efeito de healing é cortado na hora. E outra mudança que aconteceu além desse novo healing mais rápido, a Thunderbird também recebeu a escopeta Ita-12S como arma secundária no seu kit, olha só. De acordo com a Ubisoft, a ideia é permitir que a Thunder consiga distribuir melhor as estações numa área maior, já que com uma única estação por área vai conseguir dar conta do recado, e claro, adicionar a Ita-12S serve para aumentar a flexibilidade da operadora para preparar o bomb site sem ter que abrir mão de usar a Spear. Inclusive, cada vez mais a Ubisoft está fazendo isso de adicionar a Shotgun e a SMG secundária para os operadores, bem que o Smoke poderia receber uma dosezinha de bolso para incentivar a galera a jogar de FMG, hein? Falando agora dos vilões do balanceamento atual, os escudones. A Ubisoft aplicou uma série de nerfs aqui, como por exemplo, a Gormelie, que é aquela empurrada que o escudo dá, não causa mais dano. Eles removeram uns 60 de dano para zero agora. Segundo, a facada do escudão pode ser cancelada se você acertar o melee primeiro do que ele, então sem mais prioridade para o escudão, porque isso era bem frustrante. Terceiro, agora o alcance para você dar uma escudada é a mesma de uma facada convencional. Os shields conseguiam derrubar a galera de umas distâncias super altas, e agora não mais. Quarto, facadas consecutivas vão abrindo mais e mais a guarda dos escudões, o que é perfeito para você counterar uma montanha na hora do clutch, mas ao mesmo tempo torna os escudões extremamente vulneráveis na hora do avanço quando você estiver jogando com eles. E por fim, agora a supressão do escudo que faz ele ficar sem correr e com a tela toda torcida com aquele ruído insuportável, ela é ativada com 5 tiros apenas, e a supressão máxima, que dura uns 7, 8 segundos, foi reduzida de 40 para 20 tiros necessário. Ou seja, com muito pouco tiro agora você consegue deixar o escudão lento e sem correr, principalmente contra um blitz. A Ubisoft admitiu que muitas mecânicas dos novos escudões não estavam funcionando como pretendido, como por exemplo, você conseguir acertar a facada primeiro que o defensor era para você derrubar e algum aliado com rifle finalizar para você. E a galera estava usando isso da prioridade com o dano da escudada para fazer entre uns avanços muito agressivos, o que acabou gerando toda essa frustração de jogar contra os shields que a gente tem hoje. Particularmente, eu achei que eles ficaram bem mais balanceados mesmo, arrisco até dizer que jogar de montanha casualmente vai ser bem mais difícil agora com esse mecanismo de abrir a guarda, num nível que realmente vai ser difícil fazer algo com o operador por causa dessa vulnerabilidade, mas era algo que era necessário, porque no X1, cara, se o desativador tivesse plantado você sentava e chorava, porque não tinha o que fazer. Outra coisa que eu tenho medo é que talvez os devs tenham extrapolado um pouquinho demais, porque isso de não causar dano pode adicionar um problema de frustração muito maior do que tomar duas escudadas e morrer, a galera pegar e ficar te bulinando com dois, três shields ao mesmo tempo. Vamos esperar para ver como isso daqui vai funcionar dentro do jogo, até porque se tiver passado do ponto, isso vai interferir 100% na performance do novo Blackbird também. E além de todas essas mudanças, teve um balanceamento econômico também, com a Thorn caindo para 10 mil de credibilidade ou 240 créditos, a Solis para 15 mil de credibilidade ou 360 créditos, e o Tubarão caindo para 20 mil pontos de credibilidade ou 480 créditos R6 agora. Lembrando que deve rolar o pacote comemorativo de ano novo em dezembro, onde você consegue um operador que você ainda não tenha desbloqueado gratuitamente, então talvez valha a pena segurar caso você não tenha todos os operadores liberados. Eu vou estar deixando o link do patch note completo com todas as explicações, gráficos e detalhes desses balanceamentos aqui na descrição do vídeo, mas resumidamente esses são todos os balanceamentos feitos em armas, gadgets e operadores para a operação Collision Point. Por enquanto eu vou ficando por aqui, considere por favor se tornar um membro do canal GC Gamer para apoiar o canal e também receber uma série de benefícios, participar dos vídeos, assistir eles com antecedência e alguns vídeos exclusivos que só vocês vão assistir. De qualquer forma, eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais galera, fiquem com Deus! Até mais galera, fiquem com Deus!